Dias de tribulações Dias de perseguições Dias em que o amor Se esfriaria Pois haverão falsos profetas Que a muitos enganarão Pois este é O princípio das dores Pois este é O princípio das dores Mas eu canto maranata Sim eu canto maranata Sim eu canto maranata Quanta hora vem Como será Quando eu me encontrar Com você Como será Quando eu Me encontrar Com você Como será Quando eu Eu me encontrar Com você Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Maranata Pra mais perto de ti Sim Mas eu canto maranata 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 Sim eu canto maranata 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 Curva Na hora vem Pra mais partes Quando pedido Senhor Jesus Maranata Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, 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 Maranata